Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Luma do canal Girapig e eu resolvi gravar a minha salada aqui da janta, que é uma salada que o pessoal aqui de casa gosta bastante, ela vai abacate, manga, então vamos lá. Aqui eu tenho uma alface cortadinha, eu cortei ela não muito fina, meio abacate, meia manga, a metade de uma cebola roxa e um tomate inteiro. Vamos lá? Vou começar aqui fazendo uma caminha de alface, cortadinha aqui para a nossa salada. Agora eu vou vir pegar aqui uma faca bem boa, vamos começar com a nossa cebola, vou começar cortando ela em meia lua. Cortei aqui toda a minha cebola, vou jogar ela aqui por cima do meu alface. Peço para quem ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva, comente, compartilhe e não esqueça de ativar o sininho, principalmente você novo, que está chegando agora, tá? Agora eu vou cortar meu tomate também em meia lua. Cortei aqui meu tomate em meia lua, aí eu venho com ele, coloco aqui sobre as minhas cebolas. Agora vamos cortar a minha manga. Tudo que vocês forem cortar, vocês cortam em meia lua, tá? Assim, os pedaços mais ou menos pequenos, todos do mesmo tamanho. A manga vai ficar legal se ela estiver bem mais madura, tá? Só que eu não achei mais madura que essa. Aí vai ser mais verdinha, ela vai ficar bem azedinha. Vamos colocar aqui a nossa manga em cima. Aqui vocês podem estar utilizando também outros tipos de fruta, abacaxi também fica muito bom, melancia, fica maravilhoso. O importante no calor é você fazer assim uma salada bem caprichada, né? Agora nós vamos cortar o nosso abacate. Pode utilizar também, pessoal, maçã verde, fica muito bom. Cortar aqui o nosso abacate. E vamos colocar aqui em cima também. E já já a gente vai estar fazendo um molho bem gostoso para estar colocando aqui em cima. Olha, quem gostar de coentro, pode estar colocando coentro agora nessa hora. Ou salsa, aí fica a seu critério. Eu vou pegar agora os ingredientes para a gente estar fazendo o nosso molho. Eu coloquei um pouco de coentro cortado assim grosseiramente. Agora a gente vai pegar uma vaselinha. Vamos colocar aqui uma boa quantidade de azeite. Para a gente poder estar fazendo um molho bem gostoso. Vou espremer meio limão. Cuidado com os olhos nessa hora aqui. Vou colocar um pouco de pimenta do reino. Vou colocar aqui o sal primeiro. E agora eu vou colocar um pouco de pimenta do reino. E vou pegar um garfo e vou bater bem. Misturei bem aqui o meu molho. Agora é só espalhar por cima aqui. E vamos misturar muito bem aqui com o auxílio de duas colheres. Para não estar quebrando aqui o abacate, né? Porque ele é bem sensível. Opa! Eu vou experimentar com vocês. Olha como a nossa salada fica bonita. Bem colorida. Vamos experimentar. É uma salada bem refrescante. Muito saborosa. Espero que vocês façam aí. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau!